Senhor? Marcos Vinicius. Marcos Vinicius. O senhor é mágico, correto? Isso. Faça uma mágica agora e agente meu cabelo. Tamanho da varinha influencia no desempenho da mágica? Comente. É, a varinha é só um acessório, ela não tem poder. Ela não tem poderes de verdade? É. Nos enganaram. É, na verdade, a gente é pago pra isso. Como é saber que seu ganha-pão é enganar criancinhas inocentes? Nós crianças gostam de ser enganadas. O senhor dorme tranquilo na cama, sente-se confortável? Sim. O senhor não é do bem. Minha cabra engoliu meu telefone celular. Abre essa cabra. Um salabim-bimbim, quem sabe? A bíblia o quê? Salabim-bimbim é outro termo, outra palavra mágica. Quanto o senhor fuma pra acreditar nessas palavras mágicas? Não, existem várias palavras mágicas. O mágico usa abracadabra é uma, salabim-bimbim, ocuspocos. Ocuspocos é uma doença seríssima que eu tive e fiz uma cirurgia. É uma pena. É uma pena? Influindo na minha vida? É uma delícia ter ocuspocos, querido. Muitos homens gostam. Uma mulher sem ocuspocos é uma mulher sem habilidade de pocos. Tem mais de duas décadas que meu pai desapareceu quando saiu pra comprar cigarros. Como transmitir meus aplausos para ser um grande truque de mágica? E quando ele volta, eu tenho saudades. Não dá pra aplaudir o desaparecimento de um pai. Ué, uma pessoa que não respeita as crianças? A pessoa que não tem respeito para as crianças do Brasil vai falar agora do meu pai? Um homem honesto? Que tinha vício em cigarro? Quem tá arrependido aqui? Tô começando a repensar a minha carreira. É. Tá dando uma dor no cora? Coração, tá dando. Desculpa. O clima não é esse, doutor. O clima é de bastante seriedade. É. A gente não vai continuar enquanto o senhor não entrar no clima desse programa. Eu adoro coelhos. Tenho dois. Já li muito Paulo Coelho. Amo usar cartolas. Jogo no aplicativo Cartola. Adoro comer cartola de sobremesa. Usa o cartola todo dia pela manhã. Olha, temos coisas em comum. Vamos fazer um date? É. Não se deve usar animais na mágica. É errado. E crianças? Crianças, sim. Por que, senhor? Por que não respeitas um ser humano? É porque a criança pede pra participar. O animal, não. Ah, não? Abarar o rabo quer dizer o quê? Meu namorado está comigo há oito anos e nunca falo em casamento. Ele é um ilusionista, comente. Ele tá te enrolando bem. Quem é o senhor pra dizer isso? O homem que não respeita a criança. O homem que não usa o animal que vede a bã no seu rabo. Você vai me desculpar, senhor. É porque de enrolar as pessoas eu conheço. Você não enrolava quem? Eu enrolo os clientes, assim, nas mágicas. Enrola os clientes que lhe pagam? Sim, eles me pagam. Basta, basta! É, que tristeza esse mágico. O senhor já fez o truque de tirar o ovo da boca? Existe a possibilidade de você serrar meu namorado e deixar apenas com a parte boa? Sim, é possível. Serrar é humano? Boa aí magia, sabes usar? Não. Não mete essa. É, não é a minha área da mágica. Qual é a tua área? É ilusionismo infantil. Só infantil? Porque os adultos... Gente, meu peito caiu. Os adultos, o senhor não... Gruda esse peito agora! Faça a tua mágica. É, eu acho que não seria... Adequado. Gruta com a mente. Um pote mágico é um Harry pote. Magic Paula ou Magic Johnson ou Michael Jordan? O senhor percebeu que não existe trocadilho no último nome? Comente. Eu acho que foi um truque. Você ficou feliz, né? Um pouco. O senhor conhece essa mágica? Marquei um encontro com o mágico e ele não apareceu. Tomei um balão mágico, comente. Você tomou um bolo, né? E isso não é correto fazer. Que prazerzinho foi esse? É... O que é isso? É porque isso não é correto fazer. O que é isso? Julgando... Um bolo! Eu não falo isso pro senhor. Que doideira, hein, gata? Para incrementar meu ato, eu resolvi praticar o número do Fio Terra em meu marido. Que deu um saltão pro teto e gritou... Ai, 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 mamãe! Tá doendo fundo! Eu dominei o truque da levitação? Comente. É, na verdade esse truque chama pula pirata, né? O senhor gosta do pula pirata? É um truque bom? Não. É o dedo desaparece. Não. Eu não te experimentei e... Eu posso fazer. É super rápido. Não, muito obrigado. Ó, eu faço uma coisa, ponho o maiô, abrigo a cartola e desaparece quatro dedos meu. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Meu namorado utiliza vasos disfarces, além de ter sumido com as coisas lá de casa. E desapareceu sem deixar um rastro. Truque de mágico elaborado ou término de relação que eu custo em aceitar? Eu acho que a relação já... Tomou o quê? Um? Bolo? Bolo. Complete a música. Coelhinho, coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e colocava a mão no... Coelhinho. A resposta é cu. É apenas cu. Não era apenas cu. Coloquei um coelho no meu cu para garantir a surpresa e sucesso do meu espetáculo de mágica. Porém, ele acabou formando uma imensa família lá dentro que faz com que eu passe os meus dias inteiros saltitando pra onde eu vou. Gostaria de alimentá-los com uma cenoura? Você não deveria utilizar animais. Gente, mas eu tô abrigando um animal numa caverninha. O senhor possui pets? Sim. Quais? Cachorro e coelho. Um coelho que o senhor não quis dar um trabalho digno? Um salário? Não, eles vivem lá... Tranquilamente? Tranquilamente. Vivo você, coelho e cachorro? Comendo e vivendo. E o senhor é feliz? Muito. É mesmo? Sim. Te falta uma par... Parceira. Não, era participação nos lucros da empresa. O senhor consegue fazer truque de telepatia? Sim. Então vamos fazer um aqui. Mas quem tá fazendo? Eu ou você? Vamos fazer juntos. Tá. Será? É. É. Você é boa disso. Parabéns. Parabéns. Isso é um truque de mentalismo. Muito bem. Se tu é mágico mesmo, por que não desaparece daqui e some, sacanagem? Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada!